salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal primeiramente gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também me adicionando no whatsapp exclusivamente para contratar a partir de consultoria e suporte aí para sua rede do seu provedor passou empresa também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula conteúdo privado aqui no canal muito obrigado pessoal a todos vocês graças a vocês o canal vai crescendo a cada dia que passa e com isso sempre que posso tento colocar mais conteúdo aqui no youtube pra vocês beleza galera vamos lá eu andei falando aí pra vocês aí do próximo do próximo box né que é um sistema de virtualização eu tô com ele rodando aqui na minha rede vou mostrar pra vocês aí tá rodando mcaut aí eu abri o ivng e montei um lab ali no iv né aonde coloquei um roteador uma máquina com windows e aí vou te mostrar né o como tá funcionando beleza vamos lá galera deixa eu ver aqui deixa eu ver as águas abertas aqui vamos aqui bom aqui eu tô acessando né o próximo box tá aqui a minha máquina que está sendo executada que é um servidor mcaut beleza por enquanto só tem ele sendo executado eu tô montando aqui os águas depois eu vou jogar o deduz aqui colocar o dns local entre outras coisinhas aqui beleza aí pessoal tá vendo que eu tô no mcaut aqui ó olha que interessante ó eu tô dentro do mcaut eu vou sair aqui eu vou vir aqui ó 172.312552 se eu digitar isso aqui vai cair nessa tela beleza né aí eu vou colocar aqui ó emerson 123 oi 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 olha só 30 do nove 30 nove dois mil vinte e um mês meia 58 uma hora e uma hora e dez agora agora beleza que eu coloquei algumas coisinhas de base com aqui ó trato eu não tirei nada disso aqui dados vamos ver o emerson ou emerson tal não preenche nada aqui ó o financeiro atualizar dados que mais tem que trocar senha início financeiro tem aqui a opção de segunda via é implementar um negócio tipo pics aqui também eu acho interessante serviço de contratação fatura ninguém é mais fatura tá isso aqui envia comprovante acesso relatório de conexão tá aqui relatório de conexão acesso virtual não tá nem habilitado isso eu acho suporte um somado técnico total download fala conosco total sair sair não me interessa isso aqui central do usuário lá pra pra mim não tem muito interesse hoje lá de mim aí eu tô dentro do sistema se eu vim aqui ó clientes procurar clientes conectado agora vai tá aqui aqui o usuário emerson tá aí belezinha bonitinho tá informações né eu tinha clicado antes a conexão a tráfego abaixo abaixo download e baixo upload então tá sendo usado nada tráfego geral total aí tem aqui ó né consegue executar um ping aqui ó vamos fazer um teste aí ó mas a minha máquina não tá aqui dentro dessa parte aqui informações mesmas coisas detalhe né do desse usuário aqui da conexão desse usuário legal aí eu vou vir aqui e vou acessar o ivng nesse lab aí nesse lado pessoal tô com uma máquina rodando um windows aqui um do set né clicar aqui ó esse aqui é o windows tá rodando nessa máquina eu vou vir aqui olha só que uma coisa interessante ipconfig eu tô com esse opa vou fazer um teste aqui de novo eu não sei o que que é isso aqui não deu algum bug vamos fechar aqui ah deixou da parte de rede aqui vamos verificar o que acontece eu vou desativar a interface de rede e vou reativar teria que pegar o ip que vem do microtik agora sim tá com esse endereço ip ele já me dá internet aqui no computador vou acessar aqui a gente tem que atualizar isso aqui senão não vai rolar não vamos ver o.com.br vamos ver se tá acessando normal cmd pconfig ping o.com.br tá pingando o site do uol mas aqui tá meio ruim de acessar o.com.br tá navegador da mensagem de erro vamos no firefox aqui pra gente ver e isso aqui é tudo virtualizado tá tudo ambiente virtual vamos lá o.com.br já acessou ó tá abrindo aqui ó tá abrindo tá beleza eu quero acessar a microtik.com vamos ver o que que rola aí vou até fechar o outro aqui e na sequência deixa eu abrir aqui né vou digitar o.com.br 192.com.br 192.168 tá buscando um certificado tá tentando abrir o site vamos ativar aqui vamos lá 192.168.21 caiu na tela do microtik aqui ó beleza Tentar baixar o inbox por aqui Vamos ver se dá certo Ó, acessou o site da Mikrotik Vou vir aqui em software Isso da máquina virtual Tá virtualizando aqui, ó Uma máquina com Windows 7 Windows 7? Windows 7, deixa eu ver aqui WinVR Windows 7 Ultimate Podia colocar o site profissional, né? Vou colocar isso aqui Tá bom Aí vou baixar o inbox Cliquei duas vezes ali Vou baixar o inbox aqui 32 bits mesmo Vou acessar o meu roteador Mikrotik Esse roteador aqui, ó Esse roteador Com essa máquina Esse roteador tá autenticado no MK-Alt Que tá aqui dentro, né? Mas ele tá rodando aonde? Ele tá rodando em uma VMer Em uma máquina virtualizada aqui no Proxmox Aqui, ó Né? Vou sair aqui Aqui é minha máquina real, tá? E esse aqui já é um ambiente virtualizadão, ó Essa máquina com Windows 7 Tá conectado nesse roteador Mikrotik Por sinal, esse roteador Mikrotik Ele tá autenticando no MK-Alt Que tá virtualizado no Proxmox E tá falando com a minha routerboard de borda real aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo o meu usuário Emerson aqui, ó Letra R? Por quê? Porque tá rodando um radios do MK-Alt, tá? Se eu clicar em Secrets Tá vendo aqui, ó Que eu não tenho esse usuário Emerson aqui, ó Não tenho Tá vendo? Ele roda aqui Porque ele tá vindo lá do MK-Alt Que por sua vez Tá no Proxmox Aí o Proxmox, por sua vez Tá configurado aqui, ó Proxmox, ó Vamos lá Windows Cadê? Baixou? Open, open Permitir aqui o Inbox pra executar no Windows Vou vir aqui Fazer um refresh Já achou aqui Usuário Admin Conectando no Mikrotik virtualizado, pessoal Show de bola Top de linha Pra isso, né A gente precisa ter uma máquina Que tem bastante memória Pra poder rodar tudo isso daí, ó Tá vendo aqui, ó Usuário Emerson 100123 Daí vamos ver se eu tenho mais Deixa eu ver se eu tenho mais informações aqui O IP Cadê? Pedras Ó lá Pegou esse IP da faixa aqui Aqui é um loopback Loopback Rodando Loopbreade rodando ali Na conexão PVP Eu vi lá do servidor Do servidor Mikrotik Rede privada Tem um NATzinho aqui Né Direto DHCP serve ativado aqui também E aqui vai tá a maquininha lá Que tá pegando IP do meu roteador Mikrotik agora Né Show de bola Bem interessante, né Bem legal mesmo Deixa eu ver aí Aqui mais se dá pra me ver aqui Ah Achou que Não, aqui dá pra me ver assim, ó Aqui Ele vai mostrar qual servidor ele está conectado, né Que é meu BRAS BRAS Que é o meu servidor Meu Mikrotik MRB 3011 Real física mesmo Né Pegou esse endereço pelo aquele servidor E autenticou o usuário aqui Né Bem legal Bem interessante Tudo Virtualizado Né Isso aqui é ambiente de teste Pra estudo, tá Ah Já cortou aqui Aqui ó Cc dessa forma também Né Via WebFing E aqui pessoal 172.31255 Vamos lá Digitar de novo 255 172.31255 .2 Barra Admin Vai me abrir a tela do MKaut Tá E aqui se eu digitar só o O IP do servidor MKaut Vai me abrir aqui Website do MKaut Tá carregando Tá vendo Tá aí galera Tudo virtualizado Lembrando que esse IP aqui Ele não tá aqui Aqui ó Aqui só tá o Windows Que é essa máquina aqui Aqui é o roteador conectado Lá na minha rede Né E minha rede Por sinal Tá fazendo o que? A comunicação com o Proxmox Proxmox Que está aqui Proxmox que está rodando o MKaut Aqui dentro de uma VMer Então Um servidor físico Proxmox é um servidor físico Mesmo Ele tá virtualizando a VMer MKaut Né E assim E assim Eu consegui virtualizar aqui também Dentro do IVNG Windows 7 Onde eu consigo fazer tudo isso aqui Pessoal Isso aqui ó Isso aqui é o basicão É Computador com Windows Roteador Autenticando a internet Através do Radions Do MKaut Que tá lá no Proxmox Virtualizado Tá Então é bem top de linha Dá pra você fazer um monte de coisa Tá Dá pra você Brincar pra caramba Aí né Praticar muitas coisas Vou dar um stop aqui em tudo Aqui ele vai desconectar pra mim Vou até fechar a sessão aqui Já fechou Né Fechando aqui Eu vou fechar aqui o Nosso IVNG E o Proxmox continua aqui Tá Ligado Na sequência Depois eu vou Trabalhar nesses outros servidores Vemers aqui E quando tiver rodando Tiver prontinho Eu vou mostrar pra vocês Aqui no vídeo também Né O dedud Os habits Entre outras coisinhas Aí dos servidores Beleza Rodando tudo Pelo Proxmox Tá Então É isso aí galera Mais um videozinho pra vocês Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Fui